MÚSICA 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 Lá não vinha se der Vou não pegar o DRF Vou não pegar o DRF Vou não pegar o paletão Está frio, vem o paletinho Tenho a cerveja e só dou a dor Só que dentro do suporte Não precisa ir rolar Pra tudo esquilá se sabe Lá não vinha a dor Não consegue medir a gente Lá não vinha A pegada do vaqueiro Que na cama é porra O fazenda dirigiu pra ela A pegada do vaqueiro Que na cama é pra valer É virar o fazenda Ele tem muito dinheiro Mas pegou uma carona No caminho do vaqueiro Caiu no meu jiqui Vamos pintar o sete Na pegada do vaqueiro Lá não vinha se der É filha do fazenda Tem muito dinheiro Mas pegou uma carona No caminho do vaqueiro Caiu no meu jiqui Vamos pintar o sete Na pegada do vaqueiro Lá não vinha se der Essa é mais uma carona Essa é mais uma carona Essa é mais uma carona A pegada do DRE No caminho do vaqueiro No caminho do vaqueiro Não tem muita cerveja E só não pode somar E dentro do suporte Não precisa ir roubar Tanto diz que eu não Exato pra não vinha Ela fazenda dirigiu pra ela Não esquecer A pegada do vaqueiro Que na cama é pra valer No caminho do vaqueiro É filha do fazenda Que tem muito dinheiro Mas pegou uma carona No caminho do vaqueiro Caiu no meu jiqui Vamos pintar o sete Na pegada do vaqueiro Lá não vinha se der É filha do vaqueiro Tem muito dinheiro Mas pegou uma carona No caminho do vaqueiro Caiu no meu jiqui Vamos pintar o sete Na pegada do vaqueiro Lá não vinha se der Gol em Jerusalém Gol em Jerusalém